Bom, quer saber como eu consegui essa cicatriz? Meu pai era um bêbano e um drogato. Um dia ele chegou mais louco do que o normal. Mamãe pegou uma faca na cozinha pra se defender. Ele não gostou nem um pouco. Nada de uma. Enquanto ele pegava a faca da minha mãe, esquartejava, eu assistia tudo. Ele olhou pra mim e perguntou, por que está tão cego? Vim na minha direção, ele ainda perguntava, por que está tão cego? Enfiou a navalha na minha boca e me perguntou, por que está tão cego? E... Por que está tão cego? E...